E aí galerinha, aqui quem fala é o Kotari Ritukiri, vamos testar este jogo aqui, que é um lançamento aí né, e vamos ver de qual é que é. Modo história, aqui ó, especialista, eu gosto da dificuldade, então falando em especialista. Eu gosto da dificuldade, então falando em especialista. Eu gosto da dificuldade. Obrigado. o que ele começou eu tô rodando no pc tá galerinha a fora de mate ok bem escuro né eu tô jogando a primeira vez com vocês aqui tá galerinha eu tô jogando eu tô jogando é interessante hein galerinha só tá escuro no momento eu tô jogando 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 ok agora aqui vai pula 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 também pula bate bate no ar também beleza tá só bate com ataque leve o escudo eu acho que escudo né não sei esquiva esquiva pra frente esquiva pra trás esquiva pro lado não parece que tem esquema de vigor até então deixa eu ver deixa eu ver aqui vamos testar pela manete vamos testar pela manete ok tá mostro ali tá tá interessante hein galerinha bom aqui já começa a ficar mais bonito hein tô jogando tudo no alto tá galerinha tá 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 aperta grama aperta grama peraí deixa eu ver se tem alguma coisa aqui peraí deixa eu ver se tem alguma coisa aqui tá tá muito tô sentindo um pouco um pouco lento aí vamos ver a água é é bom onde que é esquiva ah tá é nada aqui nada aqui aqui peraí graça não 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 I saw him here somewhere. Where did he go? I saw him here. I saw him. How did he go? Hi there. How did he go? E vamos lá. O gráfico em si, só estou achando um pouco pesado, não estou achando leve não, mas com certeza, com os updates deve melhorar, vamos ver se tem alguma coisa na cachoeira, né? E vamos lá. 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 Encontre Roti! Oh, Roti, né? Oh, Roti! There she is! Run! Come on! Roti encontrado! Preciso de 5! Gracinha, gente! Muito legal! Vai mais pra frente? E aí , é é Só um? Não tá. Vamos voltar aqui que eu tô curioso aqui. Só cacó? Nossa, então não parece que tá com a armada que esse não. Tá por aqui. Opa! Opa! Deixa eu ver uma coisa aqui ou eu vou pôr impressão? Olha que legal as folhas movimentando. Isso é muito legal. Ok. Agora falta... Falta mais um? Falta mais um. Peraí, vamos vir aqui. Ah, até a psiquiatra mais. Vamos lá. Vamos lá. E aí Ok, Roti pode pedir ajuda Ou ajudar, né? Ok Qual é a coisa aqui? Não Tá Ok, destruiu a linha. Será que é nada? Vamos ver se nada. Ah, nada, isso é bom. Se nada é, é uma coisa boa. Vocês acompanham mesmo, hein? Ok. Bom, tem mais alguma outra coisa por aqui? Costuma, né? Tem mais coisa aqui. Tem uma pontezinha. Ok, inimigos assustam o Hot. Ah, sim. Então a gente tem que acumular coragem. Ok. Ok. Ação disponível. Ah, sim. Então os Hot podem prender os animais. Ok. Tem mais um ali? Vamos lá. 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 de madeira ali, deixa ver se tem mais coisa aqui, não, ok, olha, esse é bem útil, hein, tá, como é que eu vou arrastar pra cá, soltar o objetivo, mirar, ah tá, tem que mirar aqui, é bem fortinho, né, olha, ainda não deu, ah, tá, tem que mirar algumas coisas por aqui, opa, e aí 30 ele não sei de que, bom, acho que nós temos que ir, era mais fácil destruir, né, mas, opa, ainda sou curioso com esses lugares, a gente sabe que esses lugares assim, nunca é à toa, né, ah, se tem um lugar pra pular aqui, isso, a gente tem alguma coisa, hum, 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 Esta terra pode ser curada, mas você não pode ficar aqui, espíritu. Você tem que continuar. Você é o que não tem a belong. Você nunca vai abandonar a minha vida. Opa! Olha isso que eu não tenho. Ah! Tá, tem que prender os golpes aqui. Pera aí, tem que prender os golpes. Pera aí, deixa prender os golpes. Tá. Ah tá, aqui na manete é totalmente diferente. Ah tá. Então seria o B, né? Aqui, aqui, aqui. É, depois eu vou trocar os comandos. Beleza. Deixe-me te ajudar. Eu posso curar essas espíritas e restaurar o balanço para a força. Eu sei que você é. Mandeira para o combate. Ok. Poxa. Agora sim, com foco. Agora sim, com foco. Ok. Isso que eu tenho que manter, né? Beleza. Deixa eu ver aqui. Ali eu não posso pisar. Olha. Ali eu não posso aquela parte do lado. Você pode vir. É seguro agora. Olha, Zaya, ela deu o pecado. E a pequena coisa que não tem. Eu amo isso. Meu nome é Kena. O que vocês dois estão fazendo aqui, dentro da árvore? Não se preocupe por nós. Nós estamos aqui há muito tempo e cuidamos de nós mesmos. Eu consigo ver isso. Vocês dois olham muito forte. Você sabe quem aquele espírito era com a horned-mask? Nós não sabemos, mas quando ele aparecerá, o poison crescer mais forte. Ei, o que vocês estão fazendo aqui dentro da árvore? Eu estou procurando para a Sagrada Moura Shrine. Você pode me levar lá? Se você quiser chegar ao Moura Shrine, você tem que nos ajudar com algo primeiro. O irmão Taro estávamos muito longe da árvore. Nós precisamos de você ajudar ele. Isso é uma ideia, Sia. Isso vai ser fácil para ela. Você viu o que ela fez para aquele cara? Ajuda, Taro. Nosso cidade é esse lado. 15? Poxa! Vou ter que dar uma exploradinha então. Essas pedras aqui... Nenhum aqui, nenhum aqui, vamos lá, opa, deu uma travadinha aí. Bom, não está. Hum, tá, eu estou aqui, tá, tem pra montanha, deixa eu ver aqui, melhorias, ó, deixa eu ver essas habilidades aqui. Tá, no momento eu não tenho nada, espíritos, estou bloqueado ainda. Bom, então, vamos lá. Tem um lugar pra isso daqui? Nada aqui, nada aqui. Galerinha, ela não corre mais que isso, tá? Tá. Tchau. 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 Aqui também. Bom, se dá pra subir, aqui tem coisa. Ok. Não foi. Não dá pra interagir ainda. Não. 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 Ah, roça de chapéu. Cri Karma derrotando os inimigos corrompidos. Ah, sim. Então Karma é melhoria. Meloria. Fica essa melhoria faz. Tá. Tchau. 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 A nossa cidade está ligada para a energia do Shrine, mas aquele poder se mudou há muito tempo. Trabalhados espíritos morreram aqui, ligados nas tragedias do nosso passado. Você deve ajudar essas espíritos se você deseja chegar a chegar ao Shrine da Moura. Na minha viaja, eu conheci dois filhos. Eles me pedem para me ajudar a liberar um garoto chamado Taro. Eu não estou surpreendido que Vinny e Sayah encontram você. Eles são jovens e podem fazer qualquer coisa para seu filho. Nós sempre fazemos maquinhos para honra aqueles que passaram. Más aqui, a massacra se tornou a dor, ajudando a jornada os espíritos para a próxima vida. Meu pai era um guia de espírito. As nossas tradições são diferentes, mas ele ajudou muitas espíritos passar de esta vida para a próxima. Então você sabe o que acontece com espíritos que não podem seguir. Más que deita. Máscara de Taro. Ah, sim. Ok, Máscara de Espírito. Isso aqui dá pra interagir? Não. Uma escolha. É um cantinho aqui. Deixa eu ver se dá. Ali tá bloqueado. Bom, falta mais cinco. Será que dá pra ir ali? Ah, já tem uma Crash boa, hein? Parece que já tem bastante, hein, galerinha. Ah, deixa eu ver. Onde é que era as pedras, hein? Eu acho que era pra lá. Com certeza não é agora. Onde é que era? Agora tá fechado. Tá. Aqui. O que é isso? Ah, tá. Isso é câmera. Olha, que legal. Aqui tá. Eu acho que é isso. Tchau. Tchau, tchau. E aí Certo. Tchau, tchau. Três, um chapéu. Ah, isso já é pra quê? Ah, tá forte. Legal. Deixa eu ver com a máscara aqui. E claro, a minha tinha um outro tipo de máscara. Vamos lá. 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 Tá antes de seguir pra frente? Vamos lá. Ah, eles comem aqui! Legal, então... Vai ter baú que vai ter... Só vai se liberar depois de enfrentar o inimigo. Eu falo com a mãe. Opa! Opa! Bom, já dá pra euvaluir, né? Opa! Boa! 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 Com certeza é uma habilidade depois. Abriu ali. Deixa eu ver o que tem pra cá. Está fechado. Aqui ainda está fechado. Aqui ainda está fechado. Aqui ainda está fechado. Vou dar uma explorada antes. Se tem alguma coisa. Aqui ainda está fechado. 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 Alí! Se encontrou o Correio Espiritual. Deve ser missão secundária. Quer dizer, é missão secundária. É... Opa! Curice! Ok. Mas eu ainda não tenho. Não tem missão, tá, galerinha? Esse escudo ali, ó. Quero focar. Ah, agora eu consegui focar. Quero focar. Aqui. Se levantarem, eu adorarei daqui. Vai! Olha Kena, eu sei o que é isso! É uma floresta aqui! Traga esses hots juntos! Olha o que aconteceu com o rosto! Ele é tão bonito! Olha ele! Tem um limite de tempo? Ah, tem limite de tempo! Tem limite de tempo! Tem limite de tempo! Tem limite de tempo! Não! Tem limite de tempo! Tem limite de tempo! Tem limite de tempo! Tem limite de tempo! Ah, sim! Agora entendi! Tem limite de tempo! 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 Tem teknolo! Tem limite de tempo! Tem limite de tempo! Ah, tem que estar longe? Mais um pouquinho ali. Pronto. Boa! 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 Espera aí. Não tem nada aqui. Ok. Caminho da frente. Carajustos não é não, hein? Boa! Vamos lá. O que é isso? Tentei esquivar ali, mas não foi não. Já tem mais. Tentei esquivar ali, mas não foi não. Tentei esquivar ali. Opa! Ó, eu esquivei. Cadê o negócio de cura? Ah, ela fica... Peraí. Cadê o negócio de cura, gente? Tentei achar um negócio de cura aqui. Não achei não, hein? Deixa eu ver aqui. Tentei. 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 É isso aí. Opa. Opa. Poxa. Sem focar fica difícil, né? Tá. Deixa eu ver se eu entendi aqui. Tem que trocar esse comando mesmo. Tem que trocar esse comando que eu vou morrer. Tem que trocar esse comando mesmo. Tem que trocar esse comando mesmo. Eu ainda não peguei o jeito de jogar na manete. É complicado jogar na manete, bem complicadinho, peraí, tem que trocar esses comandos, esse comandos tá bem ruim. Tem que trocar esses comandos. 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 150. Ok. Ah tá. Boa. Deixa eu só... Deixa eu ver se esse controle aqui. É. Atacar aqui não tá dando certo. Então... Não pode trocar não? Ixi. Depois eu configuro. Passar esse aqui. Ok. O problema é que ela não se move. O que é que é isso? Tenda que eu invento szerecer? TABASAK. F yolante. D black. F Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Nice. Tchau, tchau. Tchau, tchau.